Histórias. Uau. Histórias com História. 5 Minutos com... Pedro Dias, 53 anos, responsável do Media Lab da Universidade Autónoma. Pedro, todos os dias são diferentes, todos os dias são um desafio? Todos os dias diferentes, todos os dias são de facto um desafio. É um pequeno laboratório, grande em ambição e muito grande na vontade que tem de apoiar os alunos nos seus trabalhos, o que faz com que todos os dias tenhamos felicitações diferentes e a necessidade de responder àquilo que os alunos procuram. É uma área de grande tecnologia, uma área em que é preciso estar sempre muito, muito, muito atualizado e isso obriga-nos também a esse desafio. Até aqui chegares, quem é o Pedro Dias que os alunos e quem nos ouve nesta altura não conhecem? O Pedro Dias andou por muitos lados até aqui chegar. Começou na RTP, como boa parte da minha geração, em termos de comunicação. Foi uma grande escola, aprendi lá muito e ainda hoje lá tenho muitos amigos. Depois fui um dos fundadores, tive o privilégio de ser um dos fundadores de SIC, aliás, tivemos o privilégio de ser fundadores daquela casa, e eu digo um privilégio porque sempre o considerei assim. Estive na SIC Notícias também, no seu lançamento, e andei por aí pelo mundo a lançar canais de televisão e a reformular canais de televisão. Estive 21 anos na SIC, depois estive em Angola 4 anos, nos Estados Unidos, enfim. Andei a ganhar mundo. Uma vida de desafios e agora mais um. Mais um, um desafio. Este mais próximo de casa, também um regresso às minhas origens. Eu, no meio de várias aventuras académicas, estudei na Universidade Autónoma também, licenciei-me na Universidade Autónoma, fiz cá o curso de Relações Internacionais, portanto, também aí foi um regresso a casa, digamos assim. Como é que foi esse regresso a casa? Olhar, olhar em volta, pensar, aqui estudei, aqui aprendi muito? Aqui estudei, aqui aprendi muito, aqui fiz amigos que ainda hoje mantenho e voltar a esta casa, foi voltar à minha casa. Já fui aluno, já fui professor, agora sou responsável pelo MediLab, como disseste, mas é a minha casa. Mudou muito a tua casa, dos teus tempos de estudante para hoje? Mudou no bom sentido. Eu, por exemplo, embora tenha estudado neste polo, dei aulas no polo da Boa Vista, que já não existe. Era uma casa mais dispersa, hoje em dia é uma casa mais concentrada, mas que mantém uma atitude muito interessante, de curiosidade, de aprendizagem, misturada com um ritmo, um convívio muito bom entre alunos e com professores, obviamente. É uma casa agradável. Sinto-me em casa. É, em família. Completamente em casa. Basicamente aprendeste muito na UAL para o teu dia-a-dia? Muito, aprendi muito, embora na altura já, enfim, quando estudei já trabalhava há muitos anos. Eu sou daquela geração que não teve tempo de acabar o curso. Começou logo a trabalhar. Fui para a tropa, saí da tropa diretamente para a RTP e depois o curso foi ficando sempre para trás. Aliás, o meu curso que eu frequentava na altura era Engenharia Civil, vejam lá. As voltas que estudei, embora sempre tivesse uma ambição, uma paixão pelo jornalismo e sempre quis ser jornalista, acabei por chegar lá por caminhos bastante mais complicados, mas cheguei. Pedro, uma qualidade para conseguir estar aqui neste desafio da UAL diariamente? A mesma que tenho tido em todos os projetos. A capacidade de adaptação e a humildade de aprender. Eu costumo dizer que dia em que eu não aprendo a qualquer coisa não é um bom dia. E digo isso com convicção, não digo por dizer, em todos os projetos onde passei, em todo lado onde estive, aprendi muito. Aprendi sempre, todos os dias e continuo a fazê-lo aqui. Essa é a grande qualidade, acho eu, que eu tenho, essa capacidade de adaptação e aprendizagem. Um defeito que é preciso pôr de lado sempre que entras na UAL? O defeito é aquele, às vezes, achar que estou a fazer uma televisão com uma CNN e às vezes começo a pensar muito, muito ambiciosamente. E, naturalmente, temos que ter a noção de escala, temos que ter a noção que aqui o objetivo é fundamentalmente pedagógico, embora, enfim, tínhamos outras ambições, que contaremos depois noutra altura, mas, de qualquer maneira, às vezes tenho que puxar um bocadinho à Terra e lembrar-me que já não ando lá em cima a voar os aerobuses gigantes e que estou aqui numa operação muito mais concentrada, mas não menos interessante. A vida devia ser assim, regressar ao passado a determinada altura, como tu fizeste, aprendeste, colocaste em prática os teus conhecimentos e agora vens, de alguma forma, distribuí-los por pessoas que estão a começar? Claro. Eu acho que a vida deve ser, sobretudo, partilha e a idade, enfim, eu já posso dizer isto, porque já passei de 50, já posso dizer, a idade dá-nos tolerância, dá-nos alguma capacidade de adaptação e devia ter sempre isto. Estes ciclos, na verdade, a vida tem ciclos permanentes, há aquela célula frase, não devemos voltar onde já fomos muito felizes, eu acho que não, acho que devemos voltar a todo lado, mas voltar de uma maneira diferente, voltar com outra postura, voltar com aquilo que aprendemos, entretanto, voltar a querer aprender coisas novas. E isso tudo acaba por ser benéfico para nós e para os locais onde voltamos sempre. O que é que a UAL tem que as outras universidades não têm? A UAL tem muita, muita, muita vontade de fazer aquilo que se faz no mercado de trabalho. Ou seja, há aqui uma grande preocupação em que o dia-a-dia dos alunos seja muito, muito próximo daquilo que vão encontrar depois, quando forem para uma redação, seja de televisão, de rádio, de jornal, o que for. O objetivo é facilitar o processo de transição, dando-lhes já, tão cedo quanto possível, as ferramentas que vão necessitar depois. Estamos a entregar boas ferramentas aos miúdos, entre aspas, que agora querem ser alguém na comunicação? Estamos. Esta geração tem uma característica. Já é uma geração tecnologicamente muito, muito, muito mais à vontade do que acontecia, por exemplo, no meu tempo. E tem uma apetência e uma vontade de aprender coisas, sobretudo ferramentas tecnológicas. A tecnologia é, obviamente, importante nesta área. E, às vezes, não lhes conseguimos dar tudo aquilo que gostaríamos. Mas também faz parte do processo de aprendizagem. Pedro Dias, responsável Media Lab da Universidade Autónoma de Lisboa, uma história UAL que vale a pena ouvir. Histórias UAL. Histórias com História.